E ligou, ligou, ligou. E aí, pai? Tudo bom? Tudo e você? Também. Que voz é essa, cara? Cansado de eu patibar e hoje voltei em duas, três horas da tarde. Reunião, cara, eu tô doido. Deixa eu te falar. Pintou um job bom aqui pro dia dos pais. O quê? É... Calvin Klein. O quê? Calvin Klein. Um chute tem que ser pai e filho. Quem fotografa é o Mário Testino, sabe? Sim. E aí, sou eu e você. Eles colocaram 30 pau de cachê pra você. Só que eu tô... achei legal, só que tem um detalhe que... que é estranho. Mas é suave, eu acho bonito. O quê? Você tá magrinho também? É de cueca. Não, de cueca eu não vou nem fudendo. Eu tentei ver se... se tinha como colocar, tipo, um camiseta, fazer de calçadinhos e tal, mas é... é obrigatoriamente de cueca. Tô fora. Não, mano. Então, eu já imaginei que eu ia achar essa resistência da sua parte. Aham. Mas é muito bom esse trampo, velho. A gente não pode deixar passar. Sério. É, mas de cueca nem fudendo, não. Pai. Não, não é... E mesmo que eu fosse solteiro. Não vou, rabuxo. Eu tenho 57 anos. Vou pousar... Mas é isso que eles querem explorar, porque eles acreditam que vai viralizar. Não, não, não. Obrigado. Eu não quero viralizar, não. Deixa eu ficar quieto no meu canto. Mas você não acha que... Não tem nem dinheiro, velho? Nem se eu conseguir... Não, não. Nem fudendo, cara. Trinta pau me ajudaria muito em outras coisas, mas num pozo de cueca, mas nem fudendo. E se eu... Tipo, eles deixaram na minha mão 600. Se eu dividir com você. Porque vai pra shopping. É uma puta campanha de... Não, Léo. Não vou nem fudendo, velho. Olha, meu. É o meu trabalho também, cara. Imagina cliente meu passando e vendo eu de cueca no shopping, cara. Vai se fuder, velho. Você tá fazendo pegadinhas? Tá no Viva Voz aí fazendo alguma pegadinha? Tá em algum programa, é isso? Não, velho. Tô aqui com o Pedro. Chegou... Não. Tá bom, não. Esquece. Porra. Aí fudeu, velho. É um puta trampo foda. É, imagina. Pai, cueca, velho. Mano, esquece tudo. Cueca, mano. Foda-se. Você tem 55 anos, você vai fazer uma campanha de cueca com o Mário Testino e ainda vai botar 300 pau no bolso o teu e 300 no teu filho. Muito obrigado. Tem algum valor, tipo assim, só pra eu não falar... Só pra eu não falar não, tipo assim, tem algum valor que você faria pra eu falar, ó, vocês derem isso, meu pai faz. Caso contrário, não. Ah, bicho, eu acho que se me der umas 10 milhas, eu topo. Não, fala um valor... Eu tô uma aposentada já, né? Fala um valor, tipo, bom, mano, que dê pra gente chegar porque eu luto, velho. Eu acho que é um... Pô, Mário Testino, Calvin Klein, é campanha... Então, 10 milhões, caralho. O que é 10 milhões pra Calvin Klein? Bota isso em dólar, é merda pra eles, cara. Menos de 2 milhões de dólares isso aí. Não, isso... Pai, 10 milhões é totalmente fora do mercado. E aí vamos perder esse trabalho. Então tá bom, você falou pra eu dar um número. Vamos perder, vamos pra outro. Não tem problema. Isso vai ter outros trabalhos. Mas o problema é só fazer de cueca. É, não, eu não vou fazer de cueca. E se eu tiver na sua frente, sei lá, eu dou uma tampada... Não, Léo, me enche o saco, velho. Tá. Tem gratifico. Tá. Tá bom. Eu te... Ó. Ó. A gente faz... A gente faz, tipo, eu na frente e você me abraçando por trás, assim, você fica coberto, fica só a sua cara. Não, aí de repente acaba que eu fico a pau duro, aí fica... Ô, seu João! Aí, ó. Esse é o caro! Verdão, eu até confundi o seu nome. Você falou uma coisa agora que até me arregalou o sonho da gente. O Barton ficou bobo aqui. Deus do céu! Eu imaginei agora você com o negócio e a Calvin Klein esticada. Você tá na metropolitana no programa chupi! Ô, seu Carlos, ele tá bolado! Ele sabia, ele sabia. Você não topa, não? Nem por 10 mil, não vai? 300 mil, seu Carlos. 10 milhões, de repente eu aposento, aí tudo bem, velho. Pô, mas que pipizinho caro esse, hein, caro? É, meu, é foda. Esse é o picom matriz, né, velho? Esse é o picom pai. É a matriz, né, meu? Seu Carlos, muito obrigado. Os picom filho tão voando, imagina se o picom pai sai pro mercado. É verdade. Muito obrigado, a gente tá na metropolitana, esse é um trote e outra, a gente quer conversar com você pra ver esse pipizinho de perto, viu? Tá bom. Muito obrigado, um abraço. Bom programa pra vocês. Prazer, satisfação, viu?